Oi gente, tudo bem? Eu nem te conto que no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês mais umas comprinhas que chegaram da Shopee pra mim. Nem todas chegaram ainda, gente, eu ainda tenho mais ou menos umas 11, ou é 14, não sei, por aí assim, pra chegar, mas como tá sendo devagar, né, então eu decidi reunir o que chegou durante a semana pra que não acumule, né, e eu não vá me perdendo também no que eu já mostrei e no que eu não mostrei. Então, vamos lá. No vídeo passado eu mostrei pra vocês as comprinhas que eu fiz de MDF. Tinha uma que faltou chegar, que é essa aqui, mas aí como eu falei pra vocês, eu vou mostrar junto desse. E ainda tem outras coisinhas, alguns apliques de MDF também, que tá pra chegar. Então, isso fica pra um próximo vídeo. Bom, nesse vídeo aqui, gente, parece pouquinha coisa, mas é que tem várias comprinhas de vendedores diferentes. Então, eu vou começar mostrando aqui, porque eu esqueci e ontem à noite eu tirei tudo do saquinho, nem lembrei que eu não tinha gravado o vídeo ainda, tá? Então, eu tirei tudo do saquinho e coloquei aqui nessa caixinha, mas eu vou mostrar separado pra vocês como foi que eu pedi, tá? O vendedor, gente, eu pedi 100 argolinhas dessas pra chaveiro, tá? Eu paguei 10 reais nas 100. Você sempre paga, assim, proporcionalmente. Acho que foi o mesmo vendedor que eu comprei uma vez, só que eu comprei só 30, né? Foi 3 reais. E agora eu comprei 100 e foi 10, tá? Nessa aqui o frete saiu grátis pra mim, então valeu a pena. Eu quero estar investindo em alguns chaveirinhos. Então, por isso que eu quis já comprar as argolinhas pra deixar guardado. Em outro vendedor, eu peguei essas miçangas. Lá tava como miçanga tererê. Então, eu comprei 4 pacotes, gente. Eu vou pegar uma de cada cor aqui, porque como eu já soltei... Mas foram essas 4 aqui, tá? Então, foi um pacotinho da Lilás, um pacote da Verde, um pacote da Amarela e um pacote da Azul, tá? Lá ainda tinha a cor, eu acho que era roxa, e eu não peguei. Quando eu voltei pra pegar, já tava tudo esgotado. Então, por isso que eu acho que não tem mais. Cada pacotinho veio em torno... Assim, ela não veio um tanto exato, né? Aqui fala que é 10 gramas, mas algumas vieram 21, 22. Teve até uma que veio 25, tá? Então, depende muito de como o vendedor for pesar. Foi 2 reais cada 10 gramas. Então, eu tenho essas 4 cores e eu vou estar fazendo chaveirinhos com elas. De outra vendedora, eu acho que essa aqui é Marcela e Paixão o nome dela, eu acho, não sei. Eu peguei essas pérolazinhas Candy Color. Tá? Elas são bem pequenininhas, ó. Tá? E tem várias cores, ó. Tem 3 tons de rosa, tem um lilás, amarelo, azul e verde. Tudo nas coresinhas Candy Color. Aqui, se eu não me engano, são 20 gramas, tá? E nessa aqui, eu não lembro exatamente, mas eu acho que eu peguei uns 4 reais, 4,50, alguma coisa assim, tá? Aí, dessa mesma vendedora, dessa Marcela e Paixão, eu sei porque ela me mandou um folhetinho e tinha lá o nome dela. Eu comprei também esses dadinhos aqui, ó. Que eles têm estrelinha, coração, nuvem, tá? Eles são coloridos, são pequenininhos e eu também comprei pra estar usando e fazendo chaveirinhos. Esse aqui, eu acho que também eu paguei tipo 2,50, 3 reais. Foram baratinhos. Eu acho que vem 25, tá? De uma outra vendedora, gente, eu comprei estrelinhas. Deixa eu pegar algumas aqui pra mostrar pra vocês. Foram essas estrelinhas aqui. São estrelinhas Candy Color também. Também comprei pra estar usando como miçanguinhas de chaveirinhos, tá? Essa aqui, eu acho que eu paguei 2,50 na... um pacotinho, que eu acho que veio 25 também. E ela me mandou de brinde, gente, ainda, esse brinquinho, ó. De pérolas, tá? Então, é... foi mais ou menos isso que eu comprei. Tem ainda algumas miçangas pra chegar, né? Umas letrinhas. E aí, quando chegar, eu mostro pra vocês. Mas esses aqui foram que chegaram essa semana. De MDF, como eu tinha falado, tava faltando chegar essa chapinha redonda aqui. Que é uma das chapinhas que eu mais vendo, principalmente pra quartinhas de bebê, né? Então, eu peguei uma oferta, gente. Porque essas chapinhas, elas são bem carinhas, né? As redondas, elas são mais caras do que as quadradas. E no vendedor, tava 3,90. E aí, naquelas ofertas relâmpagos que tem no Shopee, ela tava saindo a 1,98. Eu sei que ficava, tinha um bom desconto, né? Quase metade do preço, tá? E aí, eu paguei um fretezinho, eu acho que de... Ou foi 1,80, foi 2,80, foi alguma coisa assim. Mas valeu a pena, né? Porque depois eu voltei no vendedor pra comprar mais. Porque você não podia comprar, colocar dois kits, né? Essa aqui era um kit com 10. Você não pode colocar dois kits, porque senão perde a promoção, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Quando alguma coisa está na promoção, na super oferta, você só pode pegar uma peça, tá? Então, de MDF, nesse vídeo foi isso. E aí, em outro vendedor, gente, eu peguei essas canetas. Que são aquelas canetas de gel, né? De silicone. Esse aqui foi um kit com 20 canetas. E aí, também, essas ofertas, esse tipo de mercadoria, vocês têm que estar procurando também. Por quê? Eu posso ter comprado a um preço, mas quando você for atrás, já não ser o mesmo. Então, tem muito isso do Shopee, de ofertas de momentos, né? Que você aproveita e depois ela já muda de preço. Então, você consegue estar encontrando essas canetinhas por R$47,00, por R$49,00, por R$55,00. Depende da hora, do momento do vendedor que vocês pegaram. Então, aqui, gente, eu vi várias canetinhas muito lindas. Teve essa de dinossauro. Tem, assim, de... Eu acho que isso é um cisne, eu não sei bem. Mas teve máquina fotográfica. Unicórnio. Ó, patinhas. Muito lindas. Teve esses bichinhos aqui. Vieram três bichinhos. Esse aqui, eu não sei se é um alce, uma coisa assim. Ele tem chifrinho assim, parece um pouquinho. Tem um que é um gatinho. E eu acho que tem um coelhinho ali dentro. Vieram 20 canetas, mas eu já vendi quatro. Então, aqui, gente, só tem as 16, tá? Ele veio nessa bolsinha aqui, ó, que eu achei super linda. Né? A bolsinha que veio de brinde, ó. Deixa eu pegar pra vocês. Olha o coelhinho que eu falei. Ele é muito lindo. São muito lindos, tá? E esses lápis, gente, a ponta dele, ó. Quando eu fui vender, me perguntaram se era preta ou se era azul. O vendedor diz lá que a maioria é preta, mas pode vir um ou outro azul. E elas vêm assim, ó. Lacrada. Então, não tem como você ver, né? Pra... Senão vai perder a garantia da caneta, né? Então, a maioria pode vir na cor preta, tá? E veio dentro dessa bolsinha aqui, né? Que aí essa bolsinha é muito linda. Essa, com certeza, eu vou ficar, tá? E eu quero mostrar ainda de material escolar. Bom, aí vocês podem me perguntar por que eu tô comprando tanta coisa de material escolar. A minha intenção, gente, é vender também algumas coisas de material escolar, mas coisas mais específicas, tá? Porque eu amo esse ramo da papelaria. Eu gostaria muito de ter uma papelaria online. Infelizmente, eu não posso investir ainda, né? Porque é muito caro comprar itens de papelaria e você ter sortimento. Então, em meio aos meus outros serviços que eu ofereço da ateliê, eu acabo colocando alguns materiais, assim, de papelaria. E essas borrachas aqui, ó, é a borracha Signos da Tris. Da Tris, não. Da Léo e Léo. E ela tem aqui todos os signos. Eu já tinha comprado a minha dessa daqui, Sagitário. Tinha comprado só uma pra mim, né? E eu queria muito ter encontrado ela assim, no pacotinho, tá? E eu comprei. Ela foi um pouquinho cara, né? Eu peguei R$35,00, assim, nesse fotinho aqui, né? E aí, vocês podem me perguntar, mas como você fez pra escolher o valor pra vender? Eu procurei o preço médio que as pessoas vendiam, tá? Eu vim os preços em sites, essas coisas. Só que eu tô vendendo pras pessoas, né, da minha cidade, da minha região aqui. Porque, claro, se você fosse comprar de fora, você teria que pagar o frete, essas coisas. Então, assim, eu não tô cobrando a mais, tô cobrando mais ou menos no valor que eu vejo, tá? Então, é isso. E por fim, gente, eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu tirar as canetas aqui, que eu já mostro, tá? Por fim, eu quero mostrar pra vocês que eu comprei outra placa de corte e outra base, né, de corte. Por que que eu comprei, gente? Porque aquela minha rosa, ela é bem grande e eu precisei levar ela lá pra casa, né? Pra casa da minha mãe, porque é onde a maioria dos meus pedidos acontecem. Só que eu também vou passar muito tempo aqui no apartamento, né? Porque eu ainda tô estudando, né? Tenho compromissos aqui. Então, gente, algumas coisas eu preciso fazer aqui. Preciso adiantar o serviço, até pra levar pra lá mesmo, né? E aí, o que acontece? Eu não teria onde cortar aqui. Então, eu acabei achando essa daqui, ó. Ela é menor do que aquela, é tipo a metade daquela. Ela tem 45 por 30, tá? A minha outra é 45 por 60. E ela custou 28 reais, tá? Então, foi um preço que eu achei bom, né? O frete veio grátis nela e eu peguei na cor lilás. Tinha na cor verde, acho que tinha... Acho que você consegue achar ela na preta, não sei. Tinha rosa também, mas eu queria uma cor diferente. Então, eu peguei essa na cor lilás, né? E ela veio toda lacradinha, né? Essas aqui eu recebi hoje. Essas não, essa, né, gente? Só é uma. Eu recebi hoje, né? E foi eu que tirei, tinha tirado, cortado aqui, mas não tinha tirado ela ainda do saco. Olha só, tá? E é bem legal porque essa daqui, gente, ela tem um tamanho muito bom. Deixa eu ver se eu consigo afastar aqui o tripé. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Então, ela cabe tranquilamente aqui na minha mesinha e até ela é melhor pra guardar, né? Já que ela não pode dobrar, você não pode curvar. A outra era muito grande, ocupava bastante espaço. E essa daqui, olha, ela é o tamanho A3. Então, essa daqui, ela vai me auxiliar muito mesmo. Então, gente, essas são as comprinhas do site do Shopee, né? Que chegaram essa semana. Semana que vem vai chegar mais coisas. Eu estou esperando. Fiz até uma listinha ali na parede, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Essa aqui branquinha, com as coisas que estão faltando chegar, tá? E eu vou riscando pra não me perder. Porque foi mais ou menos uns 30, umas 30 encomendas que eu fiz, né? E aí, algumas iam chegar pra cá, outras pra lá, pra minha casa. Umas vêm da China, outras vêm daqui mesmo. Então, pra mim não perder, saber se tá faltando alguma coisa chegar ou não, eu acabei fazendo uma anotaçãozinha ali e vou riscando quando vai chegando, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí aquele like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau!